E aí gente, hoje a gente tá aqui pra entrevistar, pra conversar com a Andressa Macei Aqui nos Miseráveis, a gente tá no Teatro Renault Pra um papo super gostoso e vem aí Andressa, vamos conversar? Então primeiro Andressa, obrigada por essa conversa Faz tempo que a gente fala que a gente queria fazer esse papo com você A gente vem acompanhando aí a sua trajetória E eu queria então começar pedindo pra você contar um pouco da sua trajetória Como é que você chega aqui hoje, a gente tá aqui no Teatro Renault, Miseráveis Como é que se deu aí esse caminho até aqui? Então, Bia, eu comecei na música, de orelhada também Nunca fiz teste de nada, curso de nada, não Eu abri a boca e saí cantando na escola com a galera, com os meninos que tocavam guitarra Ainda pequena? Pequena não, já adolescente, já com uns 16, 17 anos E aí eu fui conhecendo pessoas que também cantavam, músicos E comecei a levar isso pra fora Comecei a cantar em barzinho, em restaurante Até que eu vi no jornal um teste pro Lê Miserrable, inclusive Isso que é mais legal ainda E eu fiquei, o que é isso? Fui fazer o teste do tal do Lê Miserrable Que tava escrito que era música com teatro Falei, que coisa que é essa, né? E já era a primeira versão do Daquim? A primeira versão do Daquim, que legal E era o começo, o recomeço aqui do teatro, que na época era abril E você veio um atrás do outro Graças a Deus Eu fiz um Lê Miser, fiz Belha Fera Foi o primeiro papelzinho pequeno que eu tive, mas super especial Aí eu fiquei um tempo trabalhando com preparação vocal Como eu venho da música, então tem essa coisa da voz, né? Mais forte, assim Trabalhei com preparação vocal de três espetáculos Fiz o Peter Pan Fiz o Aida, que é de outra produtora E fiz o Sweet Charity também, com a Cláudia Raia Fiz preparação pra ela Paralelo a isso, fiz uns trabalhos com Parnapatões Fiz trabalho com coisas diversas, assim Com ter aula de ópera estúdio Como pode, né? A minha formação se é extremamente prática E aí acabei indo Acabaram apostando em mim pra essa coisa mais teórica E acabou dando certo Foi muito legal essa experiência toda Você fez assim, na verdade você passou por Acho que quase todos os mais importantes musicais Se você olhar pra tua trajetória E se você olhar pra história dos musicais Acontecendo aqui em São Paulo Quase todos você tá De alguma forma você tá neles Eu acho que sim, todos os musicais Esses maiores, né? Então acontece que eu tenho até menos títulos Mas de mais tempo De mais duração, né? E acabou que eu rodei por todos os produtores De musical Um aqui, trabalhava aqui nessa empresa E o outro foi pra outra Eu fui pra outra também Então acabei dando uma passeada Por todo esse mundo aí E como que você descobriu Esse lugar que te caiu assim Tão bem pelos últimos papéis Da comédia Que é isso que você Nos miseráveis, você e Ivan fazem assim É um dos momentos Auges ali também, né? Que legal É um encontro maravilhoso com o Ivan, né? A gente fez o primeiro Lemis também Juntos E desde lá Como eu te falei que eu vim da música Sempre foi muito natural Essa coisa da comédia Eu sou muito palhaçona na vida, né? Então acho que isso também De uma certa forma Foi aproveitado Pra essa construção Dessa coisa de comédia, né? Que virou uma paixão Hoje em dia Eu foco nos personagens mais cômicos Eu gosto disso Me dá prazer, né? Não é só uma coisa que é fácil Me dá prazer mesmo Fazer rir Fazer divertir as pessoas, né? Então eu acho que é mais... Até porque é uma coisa que você tem E que talvez pareça mais fácil pra você Mas é uma coisa muito difícil Fazer a comédia, né? Porque o tempo da comédia Ele é... Você tem que entender o drama, né? Pra fazer a comédia Exato Você tem que entender, né? É um tempo tão exato E é engraçado que Eu tive a possibilidade De fazer algumas coisas também Com o vídeo É outro tempo, né? A comédia no vídeo A resposta é outra coisa Da comédia no teatro E teatro grande é diferente Mais diferente ainda Isso que eu ia te perguntar Porque você vem também de experiências Você tem lá uma experiência Com o Parla Patões Você tem essas experiências Num teatro aqui Com o Teatro Renault De 1500 lugares Como que é isso pra você Também dessa Desse movimento No sentido de Do muito e pouco público Que a gente até tava falando Fora de cena aqui É, a gente tava falando É, eu prefiro muito A gente tava conversando É... Eu sou, por incrível Que eu pareça Eu sou muito tímida Então, quanto menor Pra mim é mais difícil Eu me sinto mais Eu acho que é normal, né? E depois que boto a luz Então, aí vai Eu sou... Adoro um palco Eu rendo muito mais No palco Do que ensaio, por exemplo Teste e ensaio Pra mim é um parto Eu acho que pela proximidade Mesmo, né? Pela exposição total Depois que põe no palco Aí eu... Eu relato De alguma forma Protege, né? Apesar da gente de fora Pensar que ele... Exato que não Ele te expõe, né? É, mas não Ele protege demais Assim, figurino Então, eu gosto de... Eu costumo falar Que vem o personagem Quando eu boto O peruco e o sapato Eu boto o cabelo E o sapato Muda Mas é uma coisa de louco Vem, né? Parece que tudo As pontas todas A gente consegue tirar, né? Lixar todas as pontas Quando entra no palco A gente sempre fala, né? Dentro do campo de musical Sobre a diferença das produções, né? Essa produção que vem Como a maior parte Ou praticamente todas as produções Feitas aqui no Renault Que vem de fora, né? E essas produções que, na verdade Se compra, muitas vezes, do direito Mas com a autonomia de se criar Como faz muito Miller e Botelho Como faz Cláudia Raia É pra você como atriz Nesses processos O que cada uma contribui aí pra você? Olha As pessoas costumam dizer Que os que vêm de fora São os enlatados, né? Que você tem que fazer aquilo Já vem uma forma Você tem que A minha experiência Pelo menos o que eu tenho Como experiência Eu sei, assim Que eu tenho um desenho a cumprir Eu tenho que sair daqui E terminar a fala ali Mas eu sempre tive Muita abertura De todos os diretores Pra esse caminho Esse caminho Quem faz é você Você entende? Como são muitas sessões Se você deixar Você caminha de A a B Flat E vai funcionar Então aí acho que cabe ao ator Procurar o crescimento Dentro do A e B Quer dizer Ah, essa coisa do ator Que eu acho que isso é importante de dizer, né? Porque não é Se faz muita crítica Mas existe esse Que é isso Mesmo na sua procura, né? Você ficar oito meses em cartaz com uma peça Você tem que se renovar Sem ir pra estar lá, né? Sim É uma coisa que acontece bastante comigo Com o Ivan, por exemplo Nesse espetáculo O Ivan praticamente tem um balé ali Ele tem que botar uma coisinha aqui Que o outro vem pegar aqui Eu acho que fez parte Mesmo de uma coisa que não é enlatada Eu acho que tem essa ordem, né? Essa organização Um ensaio, enfim E eu sou muito do momento Eu sou muito do Não digo improviso Porque não cabe tanto, né? Por ser musical E tem que cantar tal coisa em tal hora Mas eu sei que a coisa Sei lá Eu tenho que pegar a mala E colocar no cantinho O jeito que eu vou fazer isso Se o Ivan derrubou a mala No foço Eu vou lá buscar, entendeu? Eu não me prendo a isso, né? E o Ivan, por exemplo É um ator que ele é mais metódico Então essa troca Eu tô aprendendo a ser mais metódica E ele tá aprendendo a relaxar mais E isso acontece Eles liberam pra gente O nosso diretor chegou e falou Olha, vocês vão construir o de vocês Do jeito que vocês quiserem Eu vou só orquestrar pro visual Ficar do jeito que foi concebido lá atrás Muito bonito isso Ah, que bom Obrigadíssimo, Andressa Eu falo que quando a gente começou a embalar A gente tá acabando aqui Ah, que pena Foi uma delícia E valeu mesmo pra essa conversa Muito bonita a sua fala Ah, que bom E agora a gente vai ver um pouquinho, né? Ah, que bom Sim, não é? Sim, não é? Não é? É, não é? É, não é? Amém